O gênero literário, evangelho, falando sobre o evangelho de Mateus, falando sobre o evangelho de Marcos e quem não pegou uma dessas aulas é só ir lá no grupo e falar o que? O mundo do Novo Testamento, os evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos E aí a gente já tem isso tudo lá nos links no grupo Quem de repente não pegou a primeira ou a segunda aula é só ir lá e dar uma olhada, tá certo? A gente vai começar a falar hoje sobre o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, perdão, e o evangelho de João Falando agora sobre o evangelho de Lucas, deixa eu pegar aqui É que Lucas esteve com o apóstolo Paulo antes de morrer A gente sabe porque está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 Quando Paulo fala que Lucas está ali com ele, certo? E o autor do terceiro evangelho é tido como aquele Lucas, que é o médico amado Mencionado lá em Colossenses 4, 14 Acredita-se que Lucas era de origem gentia, ou seja, gentio é todo aquele que não é judeu Então, por exemplo, fulano é grego, fulano é romano, fulano é isso e aquilo É gentio, é tudo gentio, entende? Era um modo que eles tinham de separar quem era judeu de quem não era judeu Gentio dos povos, foi? Chamar de jantar É, aí eu não sei, né? Aí nesse caso, pegando a linguagem futebolística, o flamenguista diz que todos os outros são anti-flamenguistas, entende? E eu não sou flamenguista Voltando pra cá É, o problema do Brasil não é ódio, é falta de interpretação Então, tá aí, vamos lá E aí nesse caso, acredita-se que ele era de origem gentia, fazendo parte daqueles que eram da circuncisão Porque tinham aqueles gentios que não eram circuncidados e tinham aqueles gentios que eram circuncidados pra poder fazer parte do grupo, entende? Porque na concepção judaica, a circuncisão era o sinal da aliança Tanto que é que você vai reparar que no Novo Testamento, Paulo bate muito na tecla da circuncisão de coração Por quê? Porque o indivíduo, ele podia ter aquela ideia de que como eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus E no Novo Testamento, há uma insistência de mostrar que o ritual externo, ele é símbolo do que acontece internamente Mas ele não é a mesma coisa do que acontece internamente É que nem, por exemplo, o indivíduo que se batiza como símbolo do que aconteceu internamente Mas não quer dizer que o fato de batizar aconteceu Não sei se tá dando pra entender, né? Que é assim, se você não se converteu, descer as águas batismais foi um banho Se você se converteu, descer as águas batismais é um símbolo do que aconteceu Entende como é que o negócio é sério? Daí onde, por exemplo, eu lembro que um amigo tava falando pra mim Não, e aí, o que você tá achando da empresa, você tá trabalhando e tal? Não, legal, bacana Não, porque a maioria é tudo evangélico Aí eu não sei se eu deixei ele chocado porque eu falei pra ele Isso aí pra mim não quer dizer nada Entendeu? Assim, na minha caminhada, o indivíduo fala a parte do Senhor pra mim e não tá dizendo nada Porque a questão não é a aparência ritualística, mas a essência Cloro numa garrafa de Coca-Cola não deixa de ser cloro Você mudou a forma, mas o conteúdo, né? Mas vamos voltar pra cá E aí, nesse caso, Lucas seria aquele cara gentil, circuncidado, certo? Talvez, porém, pelo seu perfeito conhecimento da religião judaica Pode-se supor que tivesse sido um adepto daquela religião Antes de ter abraçado o Evangelho Pode-se verificar o seu conhecimento médico Nas referências que faz às doenças E nas explicações que dá às curas realizadas pelo Divino Mestre e seus apóstolos As quais têm mais definições técnicas que qualquer outro dos Evangelhos A superioridade de sua educação é manifesta em seu estilo Você vai reparar que Lucas, ele fala como alguém que pesquisa Por exemplo, você vai ver no Evangelho de Lucas Aquela coisa do tipo Deus mandou eu falar isso aqui Não, ó Querido Teófilo, excelentíssimo Teófilo, perdão Assim como algumas pessoas escreveram, eu também decidi escrever E aí, nisso, ele faz a sua pesquisa E coloca o resultado da sua pesquisa De repente, pra nós, evangélicos Somos um pouco estranhos Porque na nossa cabeça, a gente tem aquela ideia do Deus mostrou algo pra mim A gente não é muito fã da ideia de Eu vou pesquisar algo pra compartilhar com os irmãos Parece que pesquisar algo soa como não espiritual Só que assim, quem é espiritual ou não é quem pesquisa Não é o fato de pesquisar ou não pesquisar Que torna a ação espiritual ou não Você pode muito bem dobrar os joelhos Antes de abrir os livros Mas você pode, por exemplo Abrir a boca sem ter pesquisado nada E dar uma ideia de que foi Deus Só que não foi Deus Foi a sua viagem Entende? E aí, a gente vê aqui Que ele é um pesquisador Embora ele esteja falando de algo espiritual Há de se notar que este evangelho de Lucas Assim como os atos dos apóstolos São dedicados pelo evangelista a um certo teófilo Como esse nome não se encontra no Novo Testamento A não ser nessas dedicatórias de Atos e de Lucas Não temos como informar Sobre as relações dessa pessoa com a igreja Nem mesmo onde ele morava A opinião geral é que era natural da Itália E vivera provavelmente em Roma Pelo tratamento que lhe é dado de excelentíssimo Então a gente percebe que é alguém De certa importância social Eu pelo menos desconfio que é alguém Com algum tipo de poder ou posição política Pelo tratamento que ele dá Certo? E o objetivo a que o evangelista se propõe Assim como a classe de pessoas para quem escreve Estão formalmente expostos na introdução Ele escreveu principalmente para o benefício de Teófilo Para que ele conhecesse a verdade Daquelas coisas em que tinha sido destruído Capítulo 1, versículos 3 a 4 Então parece que o Lucas quer dar Uma explicação para Teófilo A respeito do evangelho E eu acredito que além de instruir Teófilo Mas também de modo que Teófilo tivesse informação Para quando o evangelho fosse criticado Porque observe bem Como é que eu posso dizer? Se eu estou numa situação entre O cara ali da esquina Para falar do evangelho Ele vai fazer uma crítica E eu vou dizer Não, não é bem assim E tudo tal Mas se eu de repente Estou num ambiente acadêmico O cara já vai ter um preconceito Para comigo Como assim? Esse cara Ele é um ignorante Que precisa de uma molheta religiosa E é uma vaca de pré-exepo da igreja E que tudo que o pastor fala Ele acredita Por que eu digo que é preconceito? Porque como pastor Eu sei que as ovelhinhas de Jesus Não são bem assim Se fosse Tudo que eu ensinasse Elas estariam praticando E não é verdade Não é verdade Mas lá fora Muitos acadêmicos Vão ter esse preconceito Com o religioso E aí às vezes Até mesmo O jovem crente Para não parecer vaquinha de pré-exepo Ele começa a bater de frente Com a igreja dele Mas ele é manada na faculdade E aí nesse caso O que que acontece? A gente observa aqui Que olha Eu vou te dar um arrasoado Da nossa fé Para que você perceba Que não é bem assim E aí ele vai Informando o teófilo Sobre Jesus Não necessariamente aqui Como o Messias prometido Mas como O filho do homem O ser humano Como eu e você Certo? E então A gente observa Que o costume De autores Dedicarem suas obras A uma pessoa em particular Leva-nos a pensar Que Lucas Tem considerado Aquele seu amigo Como representante De uma classe De leitores Para a qual O seu evangelho Era destinado Essa classe Era evidentemente Todo mundo gentírico Ou talvez Com mais exatidão Todo mundo Sem distinção De raças Esse propósito Mais geral Está evidenciado Na forma como Lucas apresenta A genealogia do Senhor Enquanto Mateus Traça a linhagem Por Davi e Abraão Em conformidade Com seu designio De mostrar Que Jesus É a semente prometida De Abraão E o rei de Israel Lucas traça Por Davi e Abraão Chegando até Adão Filho de Deus Por quê? Para o povo gentil Rei de Israel Não diz nada Agora Por exemplo De mostrar Jesus indo Até Adão Passa uma ideia De origem Da humanidade Aí lembra Daquilo que eu falei Na semana passada Em relação a discurso Quem você quer atingir Linguagem Se você quer atingir A Não vai adiantar Você ficar falando A linguagem de B É que nem Eu lembro Alguns anos atrás O falecido Jovem Aminon Ele estava me convidando Para falar Num evento De uma determinada Faculdade Sobre Fé e religião Nessa época Eu estava fazendo Uma pós-graduação Em ciências da religião E aí Era uma coisa Que ele queria mais Numa praia Meio que apologética Sobre verdade Aí eu falei com ele Cara, olha só Academicamente falando Falar de verdade Eu acho que não vai dar muito certo Não É melhor falar de perspectiva Porque o que vai acontecer? O indivíduo Ele vai querer mostrar Para mim Que eu estou errado Eu vou querer mostrar Para ele Que eu estou errado Aí Numa perspectiva Acadêmica Como é que ele vai dizer Que Deus existe Ou não existe Deus não cabe No tubo de ensaio Não dá para eu Provar para ele Cientificamente Que Deus existe Mas também não tem como Ele negar para mim Cientificamente Que Deus não existe Então Que tal A gente bater um papo Perspectivamente Olha A partir da perspectiva De que Deus não existe Beleza Você fala o que você quiser Só que eu parto do princípio Que o mundo inteligível Pressupõe uma mente inteligente Porque se eu disser para você Que este aparelho aqui Que está me filmando Surgiu Você vai dizer Que eu sou maluco Você vai dizer Que eu tenho Algum problema mental Agora como é que Por exemplo Uma substância No ventre materno Daqui a pouco Está com pelos e unhas Imaginação e memória E você vai dizer Que isso surgiu do acaso O planeta Cuja distância do sol Não torra nem congela É produto do acaso Os herbívoros Em grande quantidade Comparadamente Aos carnívoros E você tem Por exemplo O ser humano Que nasce mais débil Que os outros animais E se torna O animal Com maior capacidade Cognitiva E assim Como é que a nossa espécie Sobreviveu Sendo que por exemplo Pega o bebê e solta Pega o cachorro O filhote de cachorro E solta Como é que a gente Conseguiu dominar As espécies Sendo tão débil E desde aí Gente Você vai dizer pra mim Que isso surgiu do nada Pô Parabéns pra você Você tem que ter mais fé Do que eu Então Aí Observa bem Assim Essa questão De que Com quem você está falando Então não vai adiantar Eu querer Falar Não Porque de acordo Com o profeta Miqués E tudo e tal O cara não está nem Aí pra Bíblia Não A Bíblia foi escrita Por homens E não sei o que Blá 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 Tá Tinha que ser um jegue Pra escrever então O homem não vale Aí É o seguinte Vamos pensar Você Não conheceu Sócrates E você fala Como se ele tivesse existido Aí agora Você quer dizer pra mim Que Jesus não existiu Tá bom Então do nada Um monte de gente morreu Por alguém que não existiu Porque hoje Morrer por Jesus Eu até entendo Você questionar Tá morrendo por uma fantasia Mas agora No ano 60 Morrer por Jesus Alguém morreu Por uma ficção Ali mesmo Oi Sócrates O que que tem Sócrates Você não conhece Sócrates Não Eu não Não Só você falou Eu não conheço Sócrates Isso Eu não conheci Sócrates Não Você conhece Eu não conheço É isso mesmo É isso Ah falar isso mesmo Resolve Então tá Aí o que Que foi o que você falou Que ele conhece Que é o que você tá falando Então Que não conhece Ah Agora eu entendi O que você disse Agora eu entendi Né Então A resposta dele Funcionou Funcionou Ah então beleza Aí nesse caso Eu não sei se dá pra Pra gente Verificar Que assim O nosso papo Aqui Né Desculpa Essa é enrolação minha Pra poder voltar Com o raciocínio Tá Aí Eu sou aquele cara Que não consegue Organizar em silêncio Então aí eu fico Né Mendo Se prestarmos A atenção Eu tô fazendo isso Pra enganar o meu cérebro E onde eu tava Entendeu Se eu ficar em silêncio Eu me incomodo E então A gente Observa aqui Que é Cada cabeça Funciona de um jeito Né gente De perto Ninguém é normal Né Pode me julgar Em relação A isso aqui Nós Nós observamos Que Cada ambiente Tem um jeito De funcionar E aí você vai Ajustar o seu discurso Pra isso É como Eu falar De rádio vitrola Pra minha geração Não é difícil Pra eu falar Pra geração De 10 anos Pô Dá um google aí Ele vai ter que procurar Entende? Eu falar de LP Pra minha geração É fácil Pra nova geração É diferente Se eu falar Playback Pro pessoal De 20 anos Eles vão pensar Numa fita cassete Ou num CD Pra tocar Uma música de fundo Pra ele cantar Na igreja Se eu falar Playback Pro pessoal De 70 anos Ele vai lembrar De um disquinho De vinil Que tocava Na madrugada Vitrola Tocando um blues Entende? Aí o que acontece? Agora Um cara De 10 anos Ou 20 anos Escutando a música De Claudio Zoli Ele não vai saber O que é Vitrola Tocando um blues Se bobear Em blues Ele sabe o que é Mas tudo bem Agora Em relação A isso Você que conhece Essas fases É você É você Quem ajusta O seu discurso Entende? Não dá pra você Obrigar o cara A pensar Com a sua cabeça É que nem Na aula Que eu tava Dando na semana Passada Pra paz De acordo De acordo com o desenvolvimento Mental Em Jean Piaget O garoto De 0 a 2 anos Ele tem uma inteligência Sensório-motora Então Ele percebe O mundo De acordo Com os sentidos Aí Aí a mãe Tá revoltada Com a vida E aí Porque ele Ele entornou O suco No chão Ela Enche ele De tapa Chama ele De miserável Desgraçado Condenado Ele é igual Se for pai Não vai ser Nada na vida Como se a criança Tivesse entendendo Toda aquela discursividade A única coisa Que a criança Tá entendendo É o seguinte Minha mãe Não gosta de mim Entendeu? E aí O que acontece? Aí você Por exemplo Ou então Digamos Você vai ter Todo o discurso Meu filho Não pode Entornar Suco No tapete Porque não sei E ele Tá lá Anda Oi Quem sou eu? Agora Por exemplo Dos dois Às sete Aí sim Ele já tá Desenvolvendo A linguagem E mesmo assim Por exemplo Eu fui tirar uma foto Do meu filho Com a minha esposa Aí eu até falei Porque assim A Gisele Ela não gosta De tirar foto Só de busto Ela quer tirar foto Do pé à cabeça Né? Aí nisso Aí tu tem que tentar Ajustar Aí teve uma Que eu falei assim Ah, perdão Gisele É minha esposa Aí eu tô lá Tirando a foto Falei assim Não, mas assim Vai cortar o pé dele Aí ele começou a rir Cortar meu pé Aí eu pensei assim E pra explicar pra ele A linguagem figurada Entende? Aí assim Ou seja Se você não tiver Consciência Dessas coisas Seu discurso Vai pro vazio E isso fica Pra você pregar Pra sua igreja Ou pra você Evangelizar o seu avô Pra você evangelizar A criança Pra você conversar Com seu colega Da faculdade Pra você conversar Com o surdo Por quê? A gramática De libras É diferente Da gramática Escritura Na língua portuguesa Então aí às vezes A ordem da palavra Verbo Substantivo Adjetivo Não é A mesma Da sua fala comum Aí às vezes O surdo Vai digitar Numa ordem diferente Que você tá acostumado Aí você Se tá errado Peraí Você estudou A linguagem do cara? Você entende O modo de pensar dele? Você conhece A cultura surda? Tá errada Na sua perspectiva De onde você tá? Você não tá lá? Aí é que tá a questão Então Por exemplo Tem um filme Baseado no romance Som e Fúria É que o O autor Ele Ai meu Deus Esqueci o nome Do autor agora Mas é Som e Fúria É Esse autor Ele escreve Um O mesmo fato Uma mesma Narrativa A partir de Diferentes autores E aí ele coloca Por exemplo Um 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 irmão Suicida Um irmão Revoltado Né? Pelo fato de O som E a fúria Isso Aí Ele coloca Através Desse 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 Cara Pessimista Coloca Através De um Outro Revoltado E coloca Através De Um autista Grave E é interessante Que aquele Autista Grave No raciocínio Dele Ele tem O raciocínio Mas Na hora De desenvolver O discurso É de um modo Que assim Você tem que se esforçar Muito pra entender Porque o fluxo De consciência Dele É diferente E aí O que é fantástico Nessa obra É que assim O autor Ele fez uma viagem Num universo Totalmente diferente Inclusive Dele e do próprio leitor E quando você olha Pra isso Aí você fica assim Meu Deus Quanta coisa Eu não sei Acho que sei E estou dizendo Que está todo mundo errado Então Meu Deus Que viagem Era pra falar só de Lucas Desculpa gente Aí Nesse caso aqui A gente observa Que assim Lucas Ele Ele não está Preso A uma narrativa Que está relacionada Ao contexto judaico E ele não está falando apenas Para gentios Mas ele está falando Pra alguém Dar a razão Da sua fé Num ambiente gentil Então Isso é muito importante Porque senão A gente vai estar pregando Para as pessoas lá fora Como se elas Pensassem Igual as pessoas Daqui de dentro Lembra do Meu triste pecado Por meu salvador Foi pago de modo cabal Quem fala cabal Na rua Ninguém Aí eu lembro até De um garotinho Que chega e fala assim Pastor Bota aquele hino Para tocar Qual o hino O seu Davi das Vacas Que hino O seu Davi das Vacas Aquele Seu Davi das Vacas Ô garoto Que brincadeira é essa Seu Davi das Vacas Entendeu Aí o que acontece Aí tu vai ficar com bronca Na criança Não Entende Eu lembro que Em 2001 Eu era seminarista Eu estava Conversando Com o pessoal Da congregação Que eu dirigi Dez pessoas Sobre a gente usar A nova versão internacional A NVI E aí Eu pensei Ah é fácil Vamos convencer Essas dez pessoas A usar Uma linguagem Mais próxima Porque São Pesquisadores brasileiros Traduzindo direto Do grego Do hebraico Do aramaico Para a língua portuguesa Século XXI É simples isso Mas eram dez pessoas Batistas E aí nesse caso O que acontece Parecia que eu estava Trazendo Uma coisa Do espaço sideral Entendeu Não Não podemos mudar A Bíblia Não Não é a Bíblia Falei Abra aí Efésios 5 Aí ele abriu Agora vamos lá Agora se eu não me engano Isso é a partir do versículo 15 Tá lá Lê aí irmão Vede prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo Porque hoje são maus Eu queria explicar Para eles Olha só O que é remir o tempo Que que é nécio Aí eu ia explicar Aí a Tamires Uma menininha Devia ter uns 6 anos Tio 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 Aí eu Não A menina vai me atrapalhar Agora eu não argumento Mas O espírito De crente Né Fala Tamires Não é verde não É verde Aí eu falei Vocês entenderam gente Se a Bíblia Se a Bíblia é a palavra de Deus Em linguagem humana Traduzida para a língua portuguesa Deus não falou com ela O irmão está dizendo O irmão centralista está dizendo Que Deus não fala com as pessoas Eu falei Tá difícil Mas aí Não sei se você percebe Que Se a gente não conseguir Discernir Que comunicação Não é o que você fala É o que o outro entende Não tem como pregar o Evangelho O verbo se fez carne E habitou entre nós E aí nós vivemos sua glória Agora Se o verbo Não se faz carne E não habita entre nós Não veremos a glória Simples isso Né Quer dizer Parece simples Mas A gente complica né Senão não tem aventura E aí nisso Jesus de acordo com o Lucas É o segundo Adão O salvador da raça humana Esse aspecto geral do Evangelho Um Evangelho escrito Não para uma só nação Mas para todo o gênero humano Brilha entre os demais Evangelhos Até porque Lucas Ele tem uma perspectiva Do pobre Se você observar Né Há uma atenção Maior Para o pobre Há uma atenção Para os povos da terra Não é uma coisa Para um grupo privilegiado Não é uma questão Para os judeus Né A raça eleita Aquela coisa toda Né É a questão de Olha Ele veio para todos Inclusive para o pobre Até porque Ele está perto do pobre E do necessitado Certo Que não tem para que Para que recorrer Certo E aí nisso É Contudo Aparece com espantosa força E beleza Em algumas das parábolas Que são peculiares A Lucas Como a do bom samaritano Lá em Lucas 10 Versículos 30 a 37 A da ovelha perdida Lucas 15 Versículos 3 a 7 Da dracma perdida 15 Versículos 8 a 10 E do filho pródigo Que eu prefiro chamar De filho perdido Capítulo 15 Versículos 11 a 32 E em todas as quais Jesus é admiravelmente Realçado como Salvador da Humanidade E não apenas O Messias prometido De Israel A data da redação Do evangelho de Lucas É determinada como sendo Entre 59 e 60 Depois de Cristo Mas no máximo Até 75 Depois de Cristo Geralmente supõe-se Que Lucas tenha Escrito seu evangelho Sob a inspeção de Paulo Deduz-se isso Certo? E os antigos escritores Confirmam pelo seu testemunho Que o evangelho de Lucas É genuíno E autêntico